Salve, salve rapaziada! Vídeo novo começando aqui no canal e antes de começar eu queria mandar um salve lá especial pro canal Sunny Play, é um canal de games e o cara fez uma homenagem aí pro canal Meu Mundo Minha Vida, ele mandou uma mensagem lá, era um dia que podia escolher um canal e mandar um salve lá, ele mandou um salve pra gente lá do Meu Mundo Minha Vida, então muito obrigado mano pela homenagem, tamo junto, você é da hora pra caralho e fiquei feliz em ver a homenagem aí que você fez pro nosso canal mano, muito obrigado mesmo pela humildade aí e tamo junto, demorou? E muito obrigado a todo mundo aí que faz diversas homenagens pro canal, manda desenho e tal, muito obrigado por você tirar alguns minutos da sua vida pra fazer uma homenagem pra gente aí, eu fico feliz pra caralho em ver essas paradas e mano, motiva cada vez mais gravar vídeo aí pra você, demorou? Então tamo junto aí rapaziada, fica com o vídeo novo aí e é nóis, eu tô aqui no Rio de Janeiro, vocês podem ver que é um quarto aqui diferente, um quarto de hotel, eu tô gravando com a galera aqui do canal Ademafia, é um cara, ele chama Luquinha e ele tem patrocínio também da Vibe E a Vibe me mandou aqui pro Rio de Janeiro pra gente fazer uma conexão de vídeo, São Paulo-Rio, ele me levou em vários picos loucos aí pra conhecer, a gente fez uns rolê e durante a semana vai sair esses vídeos aí pra vocês do Rio de Janeiro, demorou? Eu não postei vídeo durante a semana aqui porque o hotel mano, a internet é uma bosta, tá nem mandando mensagem do WhatsApp, então não tinha como enviar o vídeo, demorou? Então mas gravamos muita coisa louca aqui pra vocês, tá da hora o rolê mesmo aqui do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro sempre é foda mano, colar aqui, demorou? Então fica com o vídeo novo aí, se você curtir no final você deixa aquele like, dá uma favoritada aí, deixa seu comentário, tamo junto, valeu? Vamos pro vídeo novo aí e é nóis, bang! Galera, cheguei no bar do meu pai achando dinheiro hein, dois reais, coitado, era pra tomar uma cachaça hein o cara? Coitado, muito sincero, guarda aí que ele vai vir atrás, vamos tirar pelo menos a milhar para nós jogar? Vamos jogar no bicho com a milhar da nota, ganhei um presente muito foda aqui ó, se liga o tamanho da caixa do bagulho, mano cadeirona de gamer tá ligado? Bagulho vermelho e preta, animal, olha ela aqui ó, olha o estilo, parece uma poltrona de carro mano, eu vou pra minha casa daqui a pouco e vou montá-la, vocês vão ver que louca que é o bagulho mano Agora, não vai fazer mais nada, ele não fazia, depois desse fodeu Eu vou acertar pelado nessa cadeira, ele vai acertar pelado com a morroia atrás Galera, pra quem não sabe, estou com a morroia atacada, estou falando sério Tá com uma azeitona, erguei do meu pai isso aí, meu apelido nas antigas era João Roida Olha, abre um caixão Foi feito pra isso, mandem mais cadeiras que cabem no porta bala Galera, o cara botou uma lojinha só de ervas, me atacou a morroia, cara Herdei essa porra do meu pai Não foi não, cara Não foi não A galera vai achar que é zoeira, mas é um tempo atrás, uns dois anos atrás Eu gravei um vídeo do Insanos, que eu tomei uma paulada na bunda Aí estourou uma veia anal E agora atacou de novo, mano Não estou conseguindo nem andar direito, mano Já não é mais serinho Meu apelido voltou a ser João Roidas Eu sou João Roidas É as pontas que desencaixam Aqui foi Pode, pode É mais na ponta O cara é o filho da puta, meu Isso, isso, isso É pra você não coloca os bagunettes não lá, roubada Pega os bagunettes não, roubada Pega os bagunettes não, roubada Olha o cara, mano Caralho, bagunettes piscou Por isso que tinha batido, você viu DVD agora do Charlie Brown tá no Netflix O cara dá uma assistida aí, ó Muito louco, hein Olhando assim, se assistindo, né Nem parece que o Charlie Brown acabou Você é louco Dá o bem mó foda Parece que o cara tá vivão ainda, né Nossa, saudade de ir num show, hein Mostra-liza, acordei com o pé direito Eu vou fazer de novo e vou fazer muito bem feito Sintonia, telepatia Comunicação pelo Cortex Gru, bye-bye Sai daí Xeracu Galera, vou desembalar a minha cadeira Tão sonhada que os caras me mandaram Para o pica-seca Você é louco, hein, cuzão Galera, representou, hein GX Racer O nome da cadeira é GX Racer GX Racer, motherfucker G... Sinto muito, não posso esperar você Se liga só no encostinho do bagulho Parece um banco de uma Ferrari Galera, olha esse encosto Vou colocar no civicão esse encosto aqui, amor Imagina O bagulho que o nome é MMV Isso aqui é bagulho louco, mano Você não tá vendo Galera, se liga só No bagulho montado aqui, ó Tem até proteçãozinha aqui pra coluna, pra cabeça Ó, ó que show Essa cadeira aqui é de gamer, tá ligado? Tem esses eventos de gamer É... Sempre tem essas cadeiras lá pros caras que jogam É muito louca, mano É pesadona Confortavíssimas Tem muito gato, não tá? Uhum Ah, montei sozinho o bagulho aqui, ó Ó, ó, cuzão, ó Se liga nessa cadeira, ela faz até mágica, mano, ó Ó, presta atenção, cuzão Não sei se você vai reparar na mágica, mas presta atenção, ó Um, dois, três Alguém faz mágica, né, cuzão? Cadeirinha aqui, ó Queria agradecer a toda a galera da GX Racer Essa marca aqui é muito top As melhores cadeiras do mundo E, mano, se você quiser adquirir uma dessa Galera do Meu Mundo, Minha Vida Tem um cupom de desconto de 5% Em qualquer produto da GX Racer Então é só você clicar no link aqui, ó O primeiro link da descrição É onde tem essas cadeiras lá E tem de várias cores, mano Várias cores, vários modelos Mano, várias, várias várias, entendeu? Então eu optei por ter a vermelha e preta Que eu acho muito louca Parece o banco de uma Ferrari E eu quero agradecer mesmo pelo presente aí Que a galera me deu E, se você quiser adquirir 5% de desconto É só usar o cupom do Meu Mundo, Minha Vida Que é MMMV Na hora que você comprar Você coloca o cupom lá E ganha 5% de desconto Em qualquer cadeira Produto da GX GX Racer Sem falar até em inglês, cuzão Então, agora eu me vou Segura aí que eu vou sair no estilo com a cadeira No estilo Não Não, não Não, não O seu cu tá molhado Tá molhado? Não, volta Tá feio, tá feio Tá suadinho? Tá Ah, tá suadinho Coisa de gorda Merece até uma dança Aí galera Coloquei a plaquinha do 100 mil Tá na parede Tá registrado, moleque O dono aí do YouTube Até mandou um recado pra mim, ó Sério? Mandou aqui, ó Em papel manteiga ainda Se liga, ó João Pica Seca 100 mil assinantes, cara É quase o dobro do Maracanã lotado Sério? Que mentira E mais 10 vezes o número de pessoas que estabelecem o recorde mundial de dominó humano Mano, se você tiver que inventando isso Sabemos da dedicação e talento necessária para alcançar os 100 mil inscritos Queremos que você saiba que essa façanha não é tudo Você conseguiu a plateia Agora estamos entregando o prêmio Ai, caralho Para sua recompensa Aceite este Silver Play Button Com os nossos cumprimentos Nós sabemos que você continuará a criar conteúdo incríveis E conseguir novos fãs Obrigado por ser extraordinário Atenciosamente Toma-se-pucha-ses Hã? Aqui, ó, moleque Não menti não, cuzão O cara mandou em letras de mão No papel manteiga Que depois eu vou comer com pão Guarda esse papel que é meia cedo Eu vou colocar num pão Aí, galera Ficou muito louco ali, ó Aí, um dia Quando a gente bater um milhão de inscritos Se Deus quiser Estamos rumo a um milhão Essa plaquinha de 100 mil A gente já tá no número de 450 mil Aí a gente vai colocar A placona de um milhão aqui, ó Pode demorar um tempo Pode demorar um tempo Mas nós vai conquistar essa placa Se Deus quiser Vamos que vamos Trabalhando duro, forte Acreditando Que nada é impossível É ou não é? Sempre sonhei em ter um cachorro assim, ó Ó Sempre sonhei em ter um cachorro assim E hoje tenho Tira a mão dele E hoje tenho Olha que coisa linda Ah, moleque Sempre sonhei em ter uma coisa feia assim Ai, meu pé Pisei nos dois pés dela Não contente em um Eu pisei nos dois Ai Tem que ter um cachorro assim Tem que ter um cachorro assim E hoje tenho Uma coisa linda, ó Entendeu? É assim que sempre É assim que tem que ser, cuzão Vamos que vamos Galera, o negócio é o seguinte Domingão Hoje Domingão não Sábado e domingo Foi o nosso dia de, mano Invernar Porque fez frio e choveu em Jundiaí O dia inteiro Então a gente fez o quê? A gente deitou e dormiu Ficou deitado Ficou jogando Poker Stars A Helena ainda tá aqui, ó Vegetando Torresmo Vegetando ainda, ó A Helena é vegetando Torresmo Ai, que bonitinho Ai, meu Deus A gente tá assistindo Se beber não case Pra matar a saudade de Vegas Porque Nossos amigos traidores foram E a gente não foi Aí eles não podiam ir também, tá ligado? Parceria é parceria, né não? É isso Né, Torres? Torresmo Quem sabe um dia você vai ir também Galera, o negócio é o seguinte Eu tava tão atarefado semana passada Com esse esquema do Torresmo Day Que dá mó trampo, né? Tipo Levar todas as paradas Alugar o busão Alugar o lugar e tal Tava com tanta coisa pra fazer E eu acabei esquecendo Um compromisso que eu tinha com a Vibe, mano Eles tinham feito uma programação pra mim Pra eu ir visitar um skatista profissional Que ele mora lá no Rio de Janeiro E aí a gente ia ficar lá gravando Uma semana no Rio É, filmando uns picos Dando rolê de skate Dando rolê de skate não, né? Remando lá Conhecendo as pistas e tal E eu vou levar umas peças também Que eu tenho aí Que a gente vai fazer Uma parada meio da hora Lá com os moleques Fazer uma best trick e tal Conhecer uns picos diferentes Subir uns morros lá Que tá pacificado agora Então vai ser um rolê bem da hora E eu vou amanhã Pra você ver Eu tava esquecendo O cara me avisou Você já tá tudo no esquema aí E eu falei, caralho, mano Nem lembrava Aí então eu já tô arrumando tudo aqui Amanhã, 11 horas Eu vou pro aeroporto E vou ficar de segunda Até sexta lá no Rio Aí eu vou visitar a galera Dula Fênix também Vou dar um rolê lá Mas o pico mesmo Vai ser pra dar rolê Com esse atleta Ele tem um canal no YouTube também Chama Ademafia Então ele tem patrocínio de skate Lá da Vibe Então a gente vai dar um rolê junto lá Fazer uns vídeos juntos lá Pra render Um material bem da hora Pra vocês aí Demorou? Então eu vou dormir Que amanhã Vamos para o Rio de Janeiro Fechou? É nóis Então daqui a pouco a gente volta aí Valeu Você é louco, cuzão Quase perdi o voo O voo já tinha fechado Mas a mulher deixou entrar Caralho Cansei Como o Rio de Janeiro é belo Como o Rio de Janeiro é lindo Galera, cheguei no hotel aqui Como vocês podem ver a minha vista É para aquele monumento vermelho ali Que eu acho que eu já vi em algum vídeo de skate Se eu não me engano Aqui é a Mano, eu tô falando tudo errado Catedral Presbiteriana Tem uma igreja aqui na minha frente Se eu quiser eu já vou até ali me converter Mano, o quartinho bem massa Tem uma televisãozinha Tem uma beliche Mais uma cama de casal Parece um quarto de Navio De cruzeiro Nunca fui num navio de cruzeiro Mas eu acho que parece Estou deduzindo Aí, ó Tem o O lavabo aqui, ó O lavatório de cu Aqui você lava seu boga Caralho, de onde sai a água, cuzão? Você é louco, tio Foi inédito isso pra mim Nossa Você é louco, mano Já sai daqui, ó Em vez da luz Se é ali em cima É o chuveiro, ó Já cai aqui Se lava Aqui também tem, ó Né? A paradinha aqui E aqui o banheiro, maluco Se você for gordo, cuzão Você não caga aqui não, mano Aí, ó Essa rede de hotel Não pensa nos gordos, hein Se for um gordão aqui, ó Eu já daqui dois anos Já não cago mais aqui Cama de casal Mas estou sozinho Sem a minha garota Eu acho muito estranho Viajar sem Elaine, mano Parece que falta Um pedaço dentro de mim Galera, eu tô mandando Várias fotos pra minha mina Falando que eu tô Nesse hotel aqui, ó Se liga Tipo com vista pro mar e tal, ó Eu falei Olha a minha vista aqui do hotel Tô sem você aqui Aí eu cantei Um teca da música assim, ó Ela fica puta, ó Se liga Eu falei isso aqui pra ela Na quatro por quatro A gente zoa Peraí, gata Eu já tô indo pro banho Amor, eu tô meio ocupado aqui Eu já volto aí, viu Beijo Ela respondeu Eu que agora nem visualizei Ainda, vamos ver Eu acabo com a sua vida Filha da puta Eu corto seus pés Seu pinto Corto tudo que é seu Tô falando sério Eu corto Mano, quando eu vou viajar Eu fico enchendo o saco dela Falei que eu tava nesse hotel Ela falou Pô, que não sei o quê Deixei a água esquentando Aqui a água não esquenta, mano Agora já tá no grau, ó Não parece aquela saída De quando você acende um cigarro Fumaça, sai água Da hora Galera Vocês vão estar ali Ah, peraí, embaçou Mano, eu entrei em contato agora Com o Rogério Do La Fênix Que ele mora aqui perto Ele me convidou Simplesmente pra ir num rolê Que eles vão trobar O Arnold Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger Não sei falar Arnold Schwarzenegger Então agora eu vou sair daqui E vou lá na casa dele Em Copacabana E a gente vai direto Pra esse rolê O Luquinha Do canal A The Mafia Ele não conseguiu Se trombar hoje comigo Porque ele teve uns compromissos E também já era tarde pra caralho Pra nós sair Dar rolê de skate e tal Então ficou tudo pra amanhã A partir de amanhã Terça-feira A gente vai sair Dar um rolê Filmar uns bagulho E hoje eu vou curtir de boa Ali com os caras do La Fênix Vamos nesse rolê aí E amanhã é um rolêzão De skateboard Fudido Demorou? Então é nóis Tamo junto Agora eu vou tomar um banho Aqui na minha saída De água de emergência E daqui a pouco eu volto Falou? Esse escorredor aqui Me lembra Vegas, mano Os hotéis de Vegas Parecido, né? Vamos descer Pegar um táxi agora Rumo Casa do Rogério Daqui a pouco Vamos ver o Arnold Schwarzenegger Cê é louco Galera, tô aqui na portaria Do prédio do Rogério Esperando ele Pra gente ir pro rolê Mano, tem um lugar Que vem de coxinha Bem em frente A casa do Rogério Que é 24 horas Mano, é só ele descer aqui Ó Sair aqui Na frente da casa dele Tem coisa melhor? Devia fazer até parte Do condomínio isso aí O que que tem no seu condomínio? Ó Lugar que vende coxinha 24 horas Em frente a sua casa Que maravilha Rogério Falei pro Rogério Já sabe onde eu tô, né, cuzão? Falei, já sei Comendo uma coxinha Eu tava falando aqui, mano Isso aí ele vinha fazer parte Do seu condomínio O que que tem no condomínio? Uma coxinha 24 horas Ah, tem em frente Pelo menos, né? Tá bom Bem em frente, mano Aí, pelo novo Daqui a pouco a gente volta aí, cuzão É dais Galera, o bagulho tá aparecendo Evento da internet aqui Olha quem tá aqui E o Pix? Bagulho, o Anderson Nunes A galera toda aí da internet, mano Olha, nem em evento Você tromba assim tá cara A pessoa da internet Isso aqui também faz vídeo, ó Olha o seu canal aí Tem um canal mini cozinha Você vai aprender a fazer Várias receitas É verdade É verdade, porra Mini cozinha Ensina a fazer tudo lá Ensina a melhorar de pambolês Não, salva o dia Não, não, não É uma coisa da hora Eu vou vomitando na comida Fazendo Dei bolos pra caralho Comendo 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 Eu até ouvi lá Achei o vinho Caralho, tá pior que evento aí Você é louco Dá pra ver o cara? Só faltou o Arnold Não, não, não Descobri o esquema Vai ter um tapete vermelho Que ele vai passar A gente pode colar na grade E dar tchauzinho pra ele Com sorte faz um selfie Porra, eu pensei que era Corredor polonês Ele passa Esse é melhor Porque esse esquema que vai ser Vai ser cair não Se eu conseguir falar com ele Eu não sei Mas minha panturrilha Tá bem forte Tá ficando massa Minha panturrilha Vai se lembrar dele Aê, só um pouquinho Mais pra baixo Aê Eu vou filmar ele filmando É, não Tem que ser É agora É a vida dele Um, dois, três Ai vai ser Tchau Azi Merge Tchau Azi Merge Tchau Azi Merge Tchau Tchau Azi Merge Tchau Ás Vamos juntos, toca aqui! Aê, consegui! É! Eu consegui! Encostei! Encostei! Vamos levar essa mão nunca mais! Eu vou fazer um pequeno snapchat agora com esse... Aeeeeeeeeeeeeeeeeee! Aeeeeeeeeeeeeeeeeee! Segue eu lá! Chu! Azinegue! Chu! Azinegue! Chu! Azinegue! Galera todo junto de lado! Obrigada, obrigada. Vocês fizeram grandes atores. Vocês são ótimos atores, ele adorou. Obrigado, galera. Ascolarista. Amém. Se você gostou, deixe seu like. Inscreva-se no canal. De novo pra gravar, por favor. Vamos lá, Roder. Vamos para o Schwarzenegger? Chu, Schwarzenegger! Chu, Schwarzenegger! Ó, galera. Tapete vermelho aqui, ó. Que o Schwarzenegger pisou, mano. Ele pisou aqui, mano. Ele pisou aqui, cuzão. Esse mato tava no sapato dele. Aquilo ali também, ó. Papel higiênico. Caralho, o cara passou aqui, ó. Que moral. Você é louco, hein, mano. Veja agora a visão que ele teve. Vai. Mano, um dia será, gente. Estreia do nosso filme, ó. Vai tá aqui, ó. Insanex. Não, é... Lafenos. 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 É o nosso filme. Lassanos. 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 Aí vai tá entrando eu, Rogério. Ódio. Todo mundo. Cueca. Cueca. Aaaaah. 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 Tira o dedo. Tira o dedo. Vai ser foda. Ó, foi uma experiência legal, mano. A gente viu o Chuanegas. De longe, né? De longe. Viu daqui, depois lá de dentro. Pô, uma experiência única, né, mano. O rolezinho da hora. Deu pra ver que ele é segue bom. É. Trocou ideia, mandou um salve. Não. Foi legal, foi legal. Galera, vou dar uma dormida aqui. Depois desse rolê foda aí. Viu Arnold Schwarzenegger de perto, mano. Depois ainda teve a sessãozinha no cinema ali, que ele deu uma ideinha pra galera e tal. Falou do filme novo dele. Foi animal. Amanhã o Luquinha vai tá aí, 11 horas da manhã. E a gente vai fazer um rolê de skate aí. Em alguns picos aqui. E vai ser da hora, hein. Demorou? Então daqui a pouco eu volto aí. E... Nossa, quase derrubei a câmera, cuzão. Daqui a pouco eu volto aí. E é nóis. Valeu. Rapaziada, chegando ao fim vídeo novo aí. Espero que vocês tenham curtido. Se gostou, dá aquele joinha maroto. E esse vídeo do lado aqui, ó. Vai ser o próximo vídeo do meu mundo da minha vida. Só um tequinho aí pra você ver que o rolê tá sendo foda aqui no Rio. Então, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo. Que você recebe todas as atualizações do canal. Demorou? Então é nóis. Até o próximo vídeo. Clique em gostei, favorita. E fui! Bang!